Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influência e hoje eu quero falar com vocês sobre a atrofia psíquica. Bom, o que é isso? É o ato de você atrofiar as suas funções cognitivas por falta de uso. Lamarck era um teórico que estudou seres vivos, afirma que quanto mais nós utilizamos algum membro ou órgão do nosso corpo, mais ele se expande e quanto menos nós utilizamos, mais ele atrofia. Essa lei é chamada como lei de uso e desuso de Lamarck. Da mesma forma acontece com as nossas funções cognitivas, ou seja, quanto mais eu utilizo, quanto mais eu estimulo o meu cérebro, mais ele se expande e melhor ele fica, mais potencializado. Em contrapartida, quanto menos eu estimulo o meu cérebro a exercer atividades intelectuais, mais ele se atrofia. Então, usem o cérebro de vocês para que ele seja cada vez mais potente. De que forma vocês podem fazer isso? Existem jogos simples, legais e divertidos, como sudoku, caça-palavras, jogos para você caçar algo, como aquele Procurando Wall-E, onde você pode trabalhar também a sua atenção. Jogos como forca, jogo da velha, jogo da velha também pode ser utilizado. Esse jogo simples e que muitas vezes os idosos gostam de usar, eles ajudam muito. O quebra-cabeça também é uma opção. Então, estimulem o cérebro de vocês a estar sempre trabalhando. Quanto mais, melhor. Lembrem-se da lei do uso e desuso de Lamarck. Bom, eu espero que vocês usem essas dicas no dia a dia de vocês. Se gostaram, deixem o gostei, compartilhem aqui com nós como foi isso e compartilhem esse conteúdo também com outras pessoas. Eu espero vocês para mais um vídeo em breve. Obrigada! Obrigado!